Se é pra falar de amor, deixa com a mais romântica Embora a solidão tenha sido minha amiga Deixei meu coração se arriscar por esse amor que eu senti por ti Eu chorei, sofri, não me olhe sem amor, não me vejo sem você Aonde estará aquela que me amou? Não dói no coração o fim do nosso amor Não seguirei sem teu amor Não seguirei sem teu amor Banda Top 7 É grande a solidão sem ter você aqui Perdoe meu coração que jamais te amou Mas chorei por ti Seguirei sem ti Não me olhe sem amor Não me vejo sem você Aonde estará aquela que me amou? Não dói no coração o fim do nosso amor Seguirei sem teu amor Eu seguirei sem teu amor Eu não acreditei Que você deixou tudo se acabar Pra viver sozinha Pra sofrer na solidão Não me olhe sem amor Não me vejo sem você Aonde estará aquela que me amou? Não dói no coração o fim do nosso amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor Seguirei sem teu amor